Ela diz aqui na pergunta que acha que está com espírito de loucura, porque não está achando nada bom. Pode estar com depressão, você tem que se preocupar com isso, tá? Tem até um vídeo nosso chamado, cuidado para não virar a bola. Perdeu o juízo, perde tudo. Por que está assim? Você tem que saber se o carro parou, por que o carro parou. Pode ser um fiozinho, pode ser gasolina que acabou. Se você está triste, por que está triste? Então você tem que ir contra o mal. Entendeu como é a coisa? Não dá margem a isso, tomar vitaminas, ômega 3, passear, ir para o circo. Então reaja, tá? Em nome de Jesus, reaja.